Para você que está acompanhando a nossa programação aqui nas nossas redes sociais, hoje nós iremos falar de um assunto muito importante. Afinal de contas, quem não gosta de saber mais sobre saúde, sobre qualidade de vida? E hoje nós vamos apresentar e conhecer mais sobre a Clínica Delpenho, uma empresa que está fazendo a diferença aqui na nossa cidade, trazendo mais qualidade de vida para inúmeras pessoas. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com a doutora Giovanna Titonelli, ela que é nutricionista da Clínica. Vamos falar também com a doutora Talita Pereira, a endocrinologista, e também com o doutor Renato Delpenho, que é o proctologista da Clínica Delpenho. Doutora Giovanna, boa tarde, bem-vinda mais uma vez ao nosso estúdio. Eu gostaria que a senhora falasse para a gente o que essas três profissões têm em comum. Boa tarde, Paulo Vito. Boa tarde, ouvintes e internautas da Rádio Muriaé. Então, nós temos em comum o nosso objetivo de trabalho, que é o cuidado com o ser humano. É cuidar de vidas, cuidar de pessoas e ajudar as pessoas a terem uma vida melhor, a terem mais saúde, a viverem bem. É aquilo que você disse, a qualidade de vida. Doutora Talita, boa tarde, bem-vinda. Qual é a função do endocrinologista no acompanhamento de um paciente que sai em processo de emagrecimento? Certo. Boa tarde, Paulo Vito. Boa tarde a todos. Então, o endócrino, na parte do processo de emagrecimento, ele fica com a parte da medicação, acompanhamento com exames, e a parte da alimentação já fica com a nutrição. Então, o endócrino, junto com o nutricionista, atua nessa parte aí para uma perda de peso saudável, sustentável também. Doutora Giovana, é sempre importante a endocrinologia e a nutrição andarem juntos para até mesmo o paciente ter um resultado mais satisfatório. Sim, Paulo Vito. Hoje em dia, nós temos, dentro dessas duas áreas, trabalhando juntas, muito mais recurso para este paciente. A endocrinologia vai fazer uma investigação dessa parte hormonal, ela vai sugerir um suporte medicamentoso, porque a questão do peso e da obesidade é muito complexo, como a gente falou no programa anterior. É uma doença muito complexa. Então, o tratamento não é simples. Então, envolve mais de um profissional. A gente tem a atuação do endócrino, que é um suporte muito importante, e a parte da nutrição, que vai atuar na questão específica da alimentação, dos hábitos alimentares, para que, em conjunto, a gente consiga promover emagrecimento, consiga promover a melhoria de saúde do indivíduo. Doutor Renato, boa tarde, bem-vindo. Fala para a gente um pouco sobre a sua especialidade. A proctologia é uma especialidade que poucas pessoas falam, a gente não vê tantos profissionais, mas nós sabemos que faz toda a diferença em diversos tratamentos. Quais são as principais doenças que um proctologista costuma tratar? A coloproctologia é uma especialidade muito complexa, porque é muito de dois especialistas, e poucos profissionais têm acesso à especialidade. Hoje em dia, se você pegar um diagnóstico etiológico das pessoas, dos leigos, vamos dizer assim, todos eles vão dizer que têm hemorroida. Na verdade, dor, sangramento, são sintomas comuns nas doenças do colo, reto e ânus, que é o que o coloproctologista cuida. Agora, doutor, por que muitas pessoas ainda têm dificuldade, existem um certo preconceito, principalmente dos homens, de procurar um atendimento a um proctologista? Isso é uma coisa muito interessante, porque hoje o câncer coloretal é a segunda causa de morte de câncer na mulher, e a terceira causa de morte no homem. Então, quer dizer, esse atendimento preventivo é extremamente importante, porque vai fazer o diagnóstico precoce e automaticamente a cura do paciente. Agora, falando sobre prevenção, doutora Talita, a endocrinologia também trata uma série de doenças que podem ser prevenidas dentro da sua especialidade. Exatamente. A endocrinologia trata de distúrbios hormonais e metabólicos, doenças como diabetes, a obesidade, que nós estamos falando aqui, problemas de tireoide, entre outras doenças. E voltando ao assunto da obesidade, a obesidade é uma doença crônica e multifatorial, e hoje existem muitas medicações para o tratamento da obesidade, que também existe um preconceito aí. E eu sempre falo, a gente trata uma pressão alta, um diabetes, e por que a gente não vai tratar a obesidade? E com ela vem outras doenças associadas também. Então, hoje a gente tem um arsenal aí muito bom para o tratamento. Claro que só tomar medicação não vai ter um resultado, tem que ter uma alimentação saudável associada, e é muito importante ter o acompanhamento. Igual saiu uma notícia agora da irmã de uma famosa que teve uma overdose por conta de uma certa medicação, mas ela tomou por conta própria. Por isso que é importante ter o acompanhamento com o profissional. Doutora Giovanna, sempre que a senhora vem aqui, nós batemos na mesma tecla. Como que uma alimentação saudável ajuda na qualidade de vida das pessoas, né? Muito, é muito importante. E a gente precisa enfatizar que o ato alimentar, ele é muito inerente à vida humana. Todo mundo se alimenta várias vezes durante o dia. Então, são escolhas, é uma rotina, é a forma como a pessoa estabelece essas escolhas. Então, a gente tem uma influência direta na saúde, no peso, na inserção de doenças na vida dessa pessoa. Então, o ato alimentar, quando ele é bem feito, administrado, escolhido, tanto o tipo de alimento, como a forma como você vai preparar esse alimento. Isso é um divisor de águas na vida de um indivíduo. Como que vai ser a saúde, o peso, a sua qualidade de vida, do seu desempenho no trabalho, a parte cognitiva. Quando a gente fala em comida, só se pensa no prazer de comer, na alegria de estar juntos ali, junto de uma refeição. Mas não, o alimento, ele entra para dentro do nosso corpo, ele vai trabalhar para a gente. Então, tudo que a gente representa em termos de saúde, o alimento está colaborando para isso. Doutora Thalita, essas comidas industrializadas, que a maioria das pessoas acabam consumindo, devido à correria do dia a dia, podem trazer doenças sérias? Sim, podem sim. Geralmente as pessoas optam por esse tipo de alimento na correria do dia a dia, vai no iFood, é uma coisa mais prática. Ai, não tive tempo de fazer minha comida. Enfim, sim, traz. Tem conservante, corante, outras substâncias que fazem mal à nossa saúde. Pressão alta é uma delas? Sim, às vezes um alimento tem muito sódio, que pode interferir diretamente na pressão arterial do paciente. Então, é importante ter esse acompanhamento nutricional, escolher muito bem os alimentos que vai ingerir, por conta da saúde. E se você, Valde, a incidência de câncer coloretal na região sudeste do Brasil é muito superior à região nordeste. Por quê? Porque é o tipo de alimentação, de condimentos, gordura. O africano, por exemplo, tem muito pouca incidência de câncer coloretal. Isso que eu ia te perguntar, doutor. Essas comidas industrializadas, processadas, esses temperos industrializados, isso faz com que surjam doenças dentro da área que o senhor atende? Com certeza. A incidência do colo irritável, que é uma doença muito comum, ligada ao sistema nervoso, mas também à alimentação, ao tipo de alimentação. E como evitar, como a gente deve fazer para evitar essas doenças, além de ter uma alimentação saudável? Se tiver algum sintoma, consultar o proctologista. Mas a nutrição é fundamental para nós todos. Em qualquer área da medicina, a nutrição está sempre em primeiro lugar. Quais são os principais sintomas que costumam aparecer, doutor, para que a pessoa possa acender um sinal de alerta e procurar um proctologista? Os sintomas mais comuns, as doenças mais comuns do reto, são as que aparecem mais. Então, dor, caroço e sangramento. E o único diagnóstico que tem é a hemorroida. E, na verdade, nós temos mais de 48 doenças no colo reto. Então, é importantíssimo, se você ver, quando evacuar, nunca desprezar as fezes sem olhar antes, ver se o conteúdo tem catarro, sangue ou pus. Observar uma modificação do hábito intestinal. Se o intestino era preso, passou a ficar solto. Ou se é solto, passou a ficar preso. E dor, 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 dor no reto. E procurar sempre proctologista para tirar essas dúvidas dele. É uma região que não é muito comum ter dor, né? Não é muito comum. Não é, não. É muito comum. Mas os sintomas são muito parecidos, né? São muitas doenças para poucos sintomas. Doutora Giovanna, como que é importante a gente ter uma alimentação saudável, a gente ter uma qualidade de vida para evitar essas doenças, né? Sim, é relevante. E agora, na mídia, nós estamos tendo aí uma nova dieta, sabe? Que vai ser muito divulgada. Inclusive, quem está divulgando essa dieta é um oncologista muito famoso de São Paulo. e é muito interessante porque ela recebe o nome de dieta divina. Você imagina por quê? Um nome bonito. É, um nome bonito. O que que quer dizer essa dieta? É a dieta que reza a seguinte teoria. Se foi Deus que fez, o alimento está certo. Se não foi Deus que fez, esse alimento está sob suspeita. Explica pra gente um pouco mais sobre essa dieta. Então, a natureza, ela produz o alimento de uma maneira muito perfeita. O que que nós humanos fazemos? A gente planta, colhe e modifica esse alimento. Industrializa esse alimento. Vou te dar um exemplo simples. O arroz. Você colhe o arroz, você tem que tirar a palha dele, a casca, óbvio. Só que eles tiram também o germe do arroz. Se você observar o grão do arroz, ele não é totalmente perfeito. Ele tem um quebradinho, uma ponta que ele foi retirar do germe, que era riquíssimo em nutrientes. E tira a película de fibra dele, que deixaria aquele arroz com dificuldade de cozimento, deixaria ele mais resistente à mastigação. Então, o que que o humano faz? O ser humano, ele vai lá, pega aquele alimento perfeito e modifica tanto esse alimento que ele passa a ter pouco nutriente, passa a ter uma absorção dessa glicose, no caso do arroz, muito rápida, e deixa de agregar saúde para aquele indivíduo. Tem também uma frase muito interessante nessa dieta divina, que é o seguinte, árvore dá suco? Não. Dá fruta. Mas o ser humano pega lá aquele monte de fruta, concentra num suco de garrafa de uva, de laranja, o que que tem ali? Uma quantidade enorme de frutose que vai ser convertida em glicose, que vai engordar esse indivíduo. Uma pessoa, ela não pega cinco laranjas, descasca e chupa cinco laranjas na sequência. Até cansa fazer isso. Mas ele espreme cinco laranjas e faz uma jarra de 300 ml e toma em 10 segundos. Então, a dieta divina, ela preconiza isso. O quanto mais natural for o alimento, o quanto menos modificado pela indústria for o alimento, é saúde concreta. Se esse alimento foi modificado, por que que ele entra sob suspeito? Ele tem que ser avaliado por um profissional que entende, para te dizer, não, esse alimento, ele passou por um processamento, mas é aceitável que se consuma. Então, hoje, é o conceito atual e é um conceito que veio para ficar. Do mesmo jeito que a indústria veio, trouxe facilidades, acesso, alimentação, contribuiu muito com a vida das pessoas, no fácil acesso, não no facilitador saúde. Agora, com esse alavante de doenças que vieram, a gente está tendo que reavaliar isso. Então, a dieta divina agora é a dieta da moda. É importante ter qualidade de vida, né, doutora? A saúde, se a gente não tiver saúde, a gente não faz nada. E quem quiser ter mais qualidade de vida, quem quiser saber mais como fazer esses tratamentos que nós sabemos que é essencial para a nossa saúde, é procurar a clínica do PEN. Exatamente. Eu preciso dizer que a doença que mais mata no mundo é o descuido. É você não cuidar. Hoje, a gente tem uma tecnologia enorme, um arsenal terapêutico imenso, que você pode diversificar os seus tratamentos para qualquer tipo de doença. Não existe doença grave mais. Antigamente, se dava um diagnóstico de câncer, se dava a condenar na morte. Hoje, não. Hoje, você vai no início do tratamento, você cura esse paciente. A prevenção ainda é o melhor tratamento. É, sim. Verdade. Tá certo. Chegamos ao final de mais essa entrevista. Eu gostaria de agradecer imensamente a vocês que compartilharam um pouco do conhecimento para todo mundo que está acompanhando essa entrevista. Doutora Giovanna, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Eu que agradeço a todos vocês aqui do estúdio, da Rádio Guriaé, os ouvintes, os internautas. E quero deixar um recado final aqui. A Clínica Delpenho está à disposição de vocês. Nós temos lá, eu e a doutora Talito, um centro de tratamento da obesidade que tem muito recurso e teremos o maior prazer em recebê-los. Temos também o doutor Renato Delpenho, que é um médico muito conhecido, com um histórico muito bom aqui na nossa cidade. e que está aí à disposição, na área da proctologia, está aí disponível para a nossa cidade. Doutora Talito, é sempre um prazer em ver você. Muito obrigado pela sua participação. É um prazer estar aqui novamente. Eu que agradeço. E até a próxima. Doutor Renato, espero que o senhor retorne aqui para a gente conversar mais vezes. Muito obrigado pela sua participação. Com certeza. Obrigado a você, Paulo Vitor, pelo convite. E deixei esse recado. Que o descuido ainda é a doença que mais mata. E que o doutor Google não conversa com você. Pois é. É muito comum hoje as pessoas procurarem a internet, porque a facilidade é enorme. Relatando algum sintoma que está sentindo. E o doutor Google te dá um diagnóstico por escrito, mas não entra em detalhes. Então, procura um médico. Vai conversar. Preconceito não leva de dinheiro a nada, né? É verdade. E a gente segue com a nossa programação aqui na Rádio Murié. E aí E aí